A sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outros comem tua filha LV, DJ Boza de santinha, boza de santinha Depois vai lá pro bailão, pra poder entrar na pica Boza de santinha, boza de santinha Ela dá pro filho dos outros, outros comem tua filha E pra todo mundo tu falar essa parada Falar que ela é santinha, na real é mó safada Pega essa visão, essa novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outros comem tua filha A sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outros comem tua filha Ela dá pro filho dos outros, outros comem tua filha Posa de santinha, depois vai lá pro bailão pra poder entrar na pica Posa de santinha, ela dá pro filho dos outros, outro come sua filha E pra todo mundo tu falar essa parada, fala que ela é santinha Na real é mó safada, pega essa visão, essa nova é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha